Amanda, também, nessa pauta hospitalar ainda, o João Guilherme apareceu de cadeira de rodas após ser internado? Pois é, gente, o João Guilherme, ele que está aí no olho do furacão, né, em todos os assuntos, ele surgiu de cadeira de rodas, né, e deixou todo mundo, né, querendo saber o que foi que aconteceu, né. A gente pode até mostrar a imagem dele, né, ele que está sempre aí na mídia. O que aconteceu, gente, o João Guilherme, ele teve que passar por um procedimento, tá, no joelho, ele teve que fazer uma cirurgia no joelho esquerdo, e aí, né, ele reapareceu nas redes sociais nessa quinta-feira 17, ontem, após passar por uma cirurgia delicada na última semana, na região do joelho. Com a operação, o artista que já passou pelo SBT e agora realiza trabalhos em plataforma de streams, parecia super descontraído, porém abatido, com uma das imagens publicadas, né, tá aí algumas imagens dos bastidores, onde ele mesmo veio a publicar no seu Instagram, e na foto ele continua muito bem estiloso, bem com a vida, né, vale lembrar que o João Guilherme, ele é um cara jovem e vai se recuperar muito bem, tá, e ele chegou a dizer, sei lá, só para atualizar mesmo, né, mostrando aí um pouco do procedimento de fisioterapia, né, no momento de recuperação, e ele, claro, está compartilhando tudo nas suas redes sociais, né, e a última foto postada por João Guilherme, já vai fazer uma semana, no dia após ele realizar esse procedimento, e na publicação, né, ele confortou os seus seguidores e contou um pouco mais da cirurgia que ele havia feito, e deixou um recadinho para os fãs, dizendo o seguinte, ontem eu operei meu joelho, a parte boa, vou melhorar do joelho, e a parte ruim, sinto que tem 12 pessoas sentadas no meu joelho, em resumo, cuidem dos seus joelhos, né, e, claro, ele recebeu vários comentários, né, amorosos, de boa recuperação, e muita gente na torcida, né, pela melhora do João Guilherme, né, a verdade é que muitos artistas também já passam por esse tipo de procedimento no joelho, o que é muito sério, né, a sorte, o lado bom, é que ele é um cara jovem, que com certeza vai recuperar muito bem essa área articular, que infelizmente para algumas pessoas é uma recuperação mais demorada, né, mas a gente torce muito pela melhora do João Guilherme, apareceu sorrindo nas redes sociais, né, mesmo de cadeira de rodas, mas muita gente torcendo pela melhora do João Guilherme, que está aí confortando a todos, né, está compartilhando tudo nas suas redes sociais, né, bastidores, a fisioterapia e muito mais.